Abençoado Só por estar aqui vivo eu me sinto abençoado Deus é na frente abrindo o caminho e guiando meus passos Me dando força e inteligência pra não cair no lanço Pra não cair no lanço Minha mãe me disse, meu filho, vigia que a vida do crime não leva a nada Comecei novinho na boca virado, três anos em cana foi várias paradas Aprendi com meus erros e hoje eu canto e me sinto envenenado A coroa chora, mas o da hora é que agora É de ver eu cantando nos palcos Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Deus é na frente abrindo o caminho e guiando meus passos Me dando força e inteligência pra não cair no lanço Pra não cair no lanço Minha mãe me disse, meu filho, vigia que a vida do crime não leva a nada Comecei novinho na boca virado, três anos em cana foi várias paradas Aprendi com meus erros e hoje eu canto e me sinto envenenado A coroa chora, mas o da hora é que agora É de ver eu cantando nos palcos Eu sou abençoado 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 Ai, 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 amor Me dá água Essa é mais uma do DJ Neto Deus me livre Socorro Eu sou abençoado Eu sou abençoados